Boa tarde pessoal do ICAI, meus amigos, minhas amigas, como sempre, o doutor Ranieri aqui. Hoje um pouquinho mais ou menos, que teve problemas de saúde, mas graças a Deus está melhorando. É o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre treinar, malhar e varizes. Muitos pacientes perguntam, doutor, posso malhar, não dar varizes, etc. Posso malhar perna, principalmente mulheres que gostam de malhar perna. O que é o seguinte, quando a gente malha, treina, faz qualquer atividade física, é o corpo todo que exerce a função dele. Não é apenas uma perna, um braço, um peito, em sim, é um conjunto. Na hora que você for fazer atividade física, principalmente musculação, crossfit, alguma coisa que faz enzometria, você comprime os vasos abdominais e não deixa o sangue subir. Esse é o grande problema. Até porque eu falo, o problema não é fazer perna, o problema é fazer abdominal. Porque, mas porém, em qualquer exercício, você contrai o abdômen, diminui os vasos abdominais, que são meia-porta, velíaca, são vários vasos ali que vai chegar ao coração e vai descer de novo. E logo vai ter as varizes. Porém, você não pode ficar vivendo só pelas varizes. Você vai parar de malhar, ou as pacientes, depois a gente vai começar a subir anticoncepcional, vai parar de tomar anticoncepcional só por varizes. É só contrabalançar. Fazer atividade aeróbica, por quê? Você correndo, esteira, transporte, natação, você vai bombear teu sangue através da panturrilha para o sangue subir. Por isso, sempre a atividade aeróbica vai contrabalançar. Tive a oportunidade de usar a meia elástica, como sempre, e algumas medicações. Mas não é contraindicado a atividade física. É indicado, mas sempre, não é contrabalançar. Contrabalancear. Para por quê? Para não gerar mais varizes, porque a genética está aí. Você tem a genética das varizes. Infelizmente, vai aumentar. Então, sempre procurar um angiologista, a sergião vascular, a nossa classe, para sempre contrabalançar. Eu sou um adepto à malhação, vocês veem pelos meus stories. E sempre estou contrabalançando ali para não ter varizes, né? Ser mais um paciente, não ser um médico. Tá bom? Qualquer dúvida, me chame aí. Dona Luciana, Milena, Gabi, Juliana, tudo responde para vocês.